MÚSICA Mais soma caixa Graças a Deus Ouça com atenção Graças a Deus Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus Graças a Deus Agora bem forte, vai Tudo está em seu lugar Graças a Deus Um de véspera de Natal, não é não? Coisa boa Esse programa de hoje será o mesmo programa de amanhã 23 e 24, véspera de Natal Por que isso? Porque nessa edição Nós temos mensagens lindas para mandar para vocês aí todos Os telespectadores Que nos assistem ao vivo Pelo canal 23 Em todo o Maranhão Onde chega a imagem da nossa TV Guará A TV dos Pássaros Vermelhos E você que está ligadinho conosco através do portalguará.com Veja o portal aí O portal Guará, você vai no próprio celular Coloca em horizontal e assiste Portalguará.com Internet boa não tem como, não é não? Que coisa boa E tem também o nosso Zapirilo Que é o 99971249, né? Você pode mandar sua mensagem Desejar um Feliz Natal a quem você ama Alguém da sua família Aos seus amigos As pessoas que na verdade Sempre estiveram ao seu lado E que você tenha capacidade até de perdoar Certas determinadas pessoas Por certas ações Não é só no Natal, não Tem que perdoar o ano inteiro, não é não? Porque às vezes dizem Ele não sabe o que falam Ele não sabe o que dizem Na Bíblia dizem Senhor, perdoai Ele não sabe o que dizem Ele não sabe o que fazem Isso aí é bíblico, não é não? Mas é isso aí A gente chega aqui Neste dia 23 e 24 de dezembro Ambos, não é não? Finalzinho de ano chegando, não é não? Vestido de petos Ainda está em tempo de você comprar lá Um blusão lindo de qualquer cor Uma roupa da de bosta E a nossa de petos Aí no Shopping Monumental Para você dar de presente A quem você ama A quem você gosta, não é não? Essa é a nossa de petos, tá? Olha, eu já abro aqui também Um réveillon Ou réveillon Ixi, eu quero chegar no réveillon O nosso programa de hoje É, o réveillon tá aí, né? É porque eu me lembrei da banda tagarela É o nosso querido macarrão Olha o macarrão aí, ó O macarrão, aí a foto do macarrão Macarrão dizendo que a banda tagarela Não, não, é esse aí Esse é o réveillon lá de... É outro Isso aí Tudo bem, Rafinha Isso aí, perdoável Olha, contrate a banda tagarela Para o réveillon de 2022 Tá aí o telefone do meu amigo Macarra 981-27-2630 981-27-2630 É em família, né, macarrão? Esse é o macarrão, rapaz Gente, fina Deixa eu ver aqui Tem aniversário de quem aqui? Da Tayla? Quem é Tayla? Vamos ver que é o aniversário da Tayla Nove aninhos Tem uma foto aqui Ah, rapaz, é É uma telespectadora nossa Olha a Tayla aí Toda graciosa, né? Parabéns, Taylinha Tá aí o recadinho pra você, tá? Parabéns, linda, bonita e maravilhosa Beijo aí o seu Natal, seu ano novo Bem mais feliz, é não? Agora sim Agora tem um réveillon aí já da Murici Da pousada Murici À beira do Rio Preguiça Esse sim, ó A minha amiga H e meu amigo Zequinha Aquela pousada Murici maravilhosa Onde tem um mocotó de final de semana lá Enganhável Ninguém ganha, não é não? Ó, vamos chegar mais perto aqui, ó Programação, ó Olha aí, ó Teremos queima de fogo Ceia Incluso Cerveja, refrigerante Água e sobremesa E animação Ficará por conta da era do rádio E participação especial De Josué dos Sacos Ah, o velho dos Sacos é bom Olha lá, vinte e duas horas Até as duas, né? Não, mas esse negócio de duas horas Ninguém sabe Se vai até três Ou amanhecer ali Porque quem tá na pousada Murici Tá bem ali na beira do rio Pousada Murici É banhada pelo rio Preguiça, né? Você fica naquela água Bebendo a sua cervejinha Tomando o seu whiskyzinho, né? Amanhece com Deus ao seu lado Na natureza do rio Preguiça, né? Beleza do Réveillon aí Da nossa pousada Murici, né? Que legal Olha, pega atenção A Rita Matos Olha, daqui a pouco Eu vou conversar com vocês Sobre um assunto Que não tem como Entra ano Sai ano E eu não posso deixar de falar Porque a característica Do nosso programa Durante esse ano De dois mil e vinte e um Foi É E continuar Continuará sendo Mostrar O que na verdade Acontece Na vida pública E muitas das coisas Acontecem E nós não temos conhecimento Eu vou só dizer Pra vocês rapidinho De um projeto Presta bem atenção De um projeto Que foi aprovado Na calada da noite Na Assembleia Legislativa Pelo que eu tenho conhecimento, né? Do deputado Ciro Gomes Ou Ciro Gomes, não Desculpe Ciro Gomes é outro Ciro Neto Não é bem na calada Mas foi aprovado lá Parece que não foi levado A plenário Pelo que eu tenho conhecimento, né? Não Um projeto Datado de Vinte e um de Outubro E que aumenta O consignado Para vinte por cento Dos servidores, né? Segundo esse projeto Que já foi aprovado lá Parece que não foi levado A plenário Você sabe por que Que eu estou falando isso? Que eu falei Que alguns deputados Não tomaram conhecimento disso Já está publicado No Diário Oficial Aí do Estado E já está prevalecendo Agora Eu não sei por que Que um projeto Dessa natureza É aprovado Sem ir a plenário Foi aprovado Sem ir a plenário Entendeu? Mas a gente vai voltar A esse assunto aí Onde Segundo nós temos conhecimento É de autoria Do deputado Ciro Neto Tá? E esse projeto Que Será que esse projeto Tem o intuito De beneficiar Alguma empresa Alguma Que está vindo De fora Para o Maranhão Com aumento Desse consignado De vinte por cento Aí para os servidores Hein? Nós vamos já Voltar a esse assunto aí E vamos dissecar Esse assunto Na próxima semana Vamos atrás Do diário Oficial do Estado Sobre essa publicação Eu tenho alguns dados aqui Mas eu quero enriquecer A notícia Para saber Por que Que este Consignado Com a margem De a mais vinte por cento Foi aumentado Sem ir a plenário E tem sido Já Tido Tem tido A sanção A sanção Governamental Que está desse jeito Nós vamos já Saber isso daí Mas vamos ver Depois isso aqui Vamos lá Mas enquanto isso Vê o Natal Solidário Da minha amiga Rita Matos Aí que tira Vamos conferir Vê agora a TV Vamos lá Zé Cirilo Meu amor Vamos começar A nossa sala VIP De hoje Mostrando para vocês Toda a cobertura Do evento Beneficiente Estilo Natal Solidário Assinado Pela apresentadora Jaciene Dias E pelo diretor Gilson Souza Vamos conferir Zé Cirilo Meu amor Viemos fazer a cobertura Do Estilo Natal Solidário Segundo ano Que esse evento É realizado Assinado Pela minha querida Amiga amada Jornalista Jaciene Dias E o esposo dela E também Produtor O Gilson Jaciene É um prazer enorme Estar com você Nessa causa tão nobre Agora explica pra gente Como surgiu essa ideia De fazer Esse evento Tão bonito Rita Em primeiro lugar Muito obrigada Pela sua presença Zé Cirilo Um beijo pra você Sempre estou te assistindo Na TV Guará E o evento Estilo Natal Solidário E novamente fazer a doação Para a Igreja do Carmo E detalhe Eu estava ali em off Observando Que além das doações Para a Igreja do Carmo Vão ser feitas doações Para uma outra instituição Não é isso? Sim Eu fiquei muito feliz Com o presente Que nós recebemos aqui A primeira dama Graziela Braide Foi a madrinha do evento Uma das madrinhas do evento E ela aqui Nos presenteou Com 200 cestas básicas E com certeza A gente vai poder Atender Outras instituições Que entraram em contato Com a gente Isso nos deixa Muito felizes Nós que ficamos felizes Jacene Em saber Que pessoas como você Se preocupam com o próximo Rita Não foi fácil Mas graças a Deus O evento saiu Está aqui Está lindo E muito obrigada Pela sua presença Nós que agradecemos O convite E agora vamos curtir Esse evento Maravilhoso Esse evento beneficente Maravilhoso 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 e ela ser a nossa companhia dama e eu já admirava e eu já parei perguntar e conversava com ela e eu disse, olha só, já precisa apresentarmos uma companhia dama carismática e do bem ali e agora, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e esteja se ciente de que eu estou só gratidão a sua vez boa noite na cor boa noite a todas, boa tarde enorme estar aqui hoje um aspecto do Natal e como o Alonso falou não só agora mas em todo ano o próprio Natal o título na proximidade da Jaciria diz como você faz lindas os outros, você também faz lindas então assim, eu já queria agradecer o que é a mente o convite da semana não só a você mas a toda a sua equipe de estar aqui de um desejamento de alguma forma não só com a minha equipe não só com a minha presença física mas também com o meu carinho com o meu amor e com vocês mulheres maravilhosas que se amam em torno de algo bem e isso não me fez não só com a minha presença Oh, Jesus, Deus da luz, com a glória do meu coração, quem quiseste nascer nosso irmão, e nos torta salvo, e nos torta salvo. O look que estou usando hoje é da loja Toda Fina, e eles fazem entrega para todo o Brasil. Gostaram? É uma, meu amor, esse look é maravilhoso. As minhas unhas são assinadas pelo Estúdio G. Salazar. Acesse o Instagram Estúdio G. Salazar e você pode agendar o seu horário através desse número que está aparecendo aqui para você. O meu cabelo é cuidado pelo design das estrelas, que é do ramalho. E na nossa dica de viagem, que tal conhecer a pousada Porto dos Ventos? Um lugar perfeito para relaxar e o melhor de tudo, em um lugar paradisíaco na Lagoa do Caçó. Informações a respeito de hospedagem bate e volta, é só você entrar em contato com esses números que estão aparecendo aqui para você. Gostaria de agradecer os meus parceiros. Vila do Vinho Bistrô. Lugar perfeito para você jantar, degustar o bom vinho, ouvir música de qualidade. Faça sua reserva. 9-81-25-3311. Motocicle. Peças e acessórios para moto e bicicleta. E tem também, sabe o quê? Mecânica especializada. A loja fica localizada na Avenida Camboa. Acessa o Instagram, motocicle.slz. Meus seguidores e telespectadores têm um mega desconto. E quando você pensar em exames laboratoriais, o lugar certo é o Laboratório São Luís. Profissionais capacitados, 15 postos de coleta. Acesse o Instagram, laboratório São Luís. Manas, closet, lingerie e pijamas, que fazem entrega para todo o Brasil. Acesse lá o Instagram, Manas Closet. E o telefone de contato é 9-9101-0812. E vamos conferir a nova coleção que está belíssima. Não vou dormir, já vi torneço. Eu já deitei no seu sorriso. Só você não sabe. Te chamo para o risco. Então fica à vontade. Minha idade, matade, cara e coragem. Só precisa o seu pôr em mães. Faz nessa viagem. Eu já deitei no seu sorriso. Só você não sabe. Te chamo para o risco. Então fica à vontade. Estúdio de Pilates, Alain Farias. Fica localizado no Angelim. Turmas, manhã, tarde e noite. O telefone de contato é esse aqui. Acesse o Instagram, Pilates Alain Farias. Agora que tal você relaxar com toda a sua família no chalé Praia Residência? Segue lá, chalé Praia Residência e faça sua reserva. Eu te garanto que você vai amar, porque lá é um lugar incrível. E eu convido você a conhecer e saborear as delícias do Full Bar. Fica localizado na Praia do Araçagi. Acessa lá o Instagram, Full Bar 93. Viajar é bom demais, não é verdade? Então venha viajar com a TJ Turismo. Passagens nacionais e internacionais. Segue lá o Instagram, TJ Turismo. E o telefone de contato é esse aqui. Beijos com gosto de vinho, meus amores. Na próxima sexta-feira, estou aqui de volta. Acessa os nossos Instagrams. Curte, segue e comenta. O meu, Itamatos DJX. E o do Zé Cirilo, arroba Zé Cirilo na TV. E nós desejamos a todos vocês um feliz Natal. Repleto de muitas bênçãos e muita saúde. O universo abençoe a gente muito mais. Um beijo no coração de cada um de vocês. Parabéns aí a nossa querida Jacende Dia da Revista Estilo. Por esse belíssimo Natal. E a primeira-dama do município, que do 200 sextas, né? Muito bacana. É como o nosso Natal solidário, né? Que ontem encerrou e hoje vão ser entregas das sextas. Vamos mostrar aí só? Vamos mostrar aí só a tarja do nosso Natal solitário, da nossa TV Guará. Nós também fizemos o nosso trabalho aqui, não foi? Olha aí, ó. Celebre, compartilhe, Natal solidário, pontos de coleta. Tá aí, ó. Tudo foi feito, graças a Deus. Aqui no showroom da nossa TV. Olha aí, viu? Olha como tá isso aí, ó. Antes tava assim, aí depois foi, ó. Olha aí, ó. Ó. Foi enchendo, 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 enchendo. Enchei, ó. Que bom, né? Algumas entidades vão ser beneficiadas, né, doutor Roberto Albuquerque? Feliz Natal, doutor Roberto Albuquerque. Janaína, Luiz Roberto. Toda a família linda aí, os netos, a família. Feliz Natal. E que essa TV Guará em 2012 continue brilhando cada vez mais, né? Então, ainda bem. Olha, eu tô aqui com alguns zapeiros do Zé Cirilo, do Zaperilo, perguntando assim, Zé, eu não entendi essa história aí desse projeto que você tá dizendo que aconteceu, é aprovado na calada da noite. Não, não é o que eu tô dizendo na calada. As pessoas que falam que foi na calada da noite. Mas aqui, eu peguei mais uns dados aqui, ó. Pega atenção aqui, ó. O governo do estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, confere os insíduos, tá, 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 tá. Sabe quanto foi publicado? No dia, ó, o decreto número 37151 de 29 de outubro de 21. Que aumentou o consignado para 20%. Que foi um projeto aprovado, apresentado pelo que eu tenho conhecimento, pelo deputado Ciro Neto. Não foi a plenário, porque tem deputados que não tomaram conhecimento e já está aqui o decreto publicado. Agora, não sabe por que aconteceu isso. Será que é para benefício ABCUH? Não sei. Eu só tô vendo aqui, dizendo o que as pessoas estão falando aqui. Esse decreto que foi publicado aqui pelo governo do estado, né. Vamos ver o que vai dar daqui pra frente. Semana que vem, nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso daí, tá. Veja bem, Detran compra capacete de ex-funcionário de órgão e fornecedor de FCBota, empresa da família de Francisco Najib. A história é essa, rapaz. Mais um verdadeiro escândalo na gestão de Francisco Najib à frente do Departamento Estadual de Trânsito. Desta vez, um contrato superfaturado para a compra de capacete para ser distribuído pelo órgão. Isso que ele denunciou aqui foi o deputado Wellington do curso, né. Que comprou que o Detran realizou uma compra de 2 milhões e 600 mil reais para aquisição de capacete no valor, segundo ele. É o que é isso aí? Todo mundo já tem conhecimento que foi o deputado Wellington do curso que denunciou lá na Assembleia, né. Isso aí tá nas redes sociais, tá em tudo. Eu tô lendo aqui o que tá aqui. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro sanciona projeto que destina 300 milhões para o auxílio de gás. Que bom, né, rapaz? Que pacote chama-se pacote da bondade, né. No fim do ano tem um pacote da bondade, né, não. Coisa boa. 50% a menos o valor do gás para as pessoas que precisam, hein. Presta atenção. Vamos lá. Olha, mas ontem o ministro Rogério Mário esteve aqui em São Luís, né. E uma notícia muito boa, né, para quase 13 mil famílias. É muito legal. Porque tem o projeto Mato Grosso que tá sendo implantado aqui em São Luís e desde mil, desde mil e dezoito, no final para 2019, veio a pandemia, parou o projeto. Sabe quantas casas são? 3 mil casas. Sabe o que aconteceu? O senador Roberto Rocha esteve na prefeitura com o prefeito Eduardo Braide, com o ministro que veio especialmente para isso, para concluir esse habitacional Mato Grosso. 3 mil casas. O governo federal entregando as pessoas aí. Tava parado com muita coisa nesse país. Tava parado, era muita coisa aí, né. Então, boa notícia. E o Roberto Rocha foi lá, acertou detalhes com o prefeito Eduardo Braide para a conclusão desta obra. Coisa boa, né? Vamos ver o Centro Elétrico. Qual o recado que o Centro Elétrico tem para você nesse Natal? Volga na TV, vamos lá. Olá, tudo bem, gente? O Natal tá chegando e eu estou aqui para falar da nossa programação especial de Natal, que vai acontecer todos os sábados desse mês de dezembro, das 9 às 12 horas, nas lojas da Coama e da Guajajaras. Teremos a visita do Papai Noel, musical de Natal, degustação de crepe, açaí, pipoca e algodão doce. Então, aproveite para fazer as suas compras e desfrutar da nossa programação natalina. Centro Elétrico é sempre a melhor solução. Que legal, vamos ver aí os dois VTs das Casas Vidal. Olha, compre seu presentinho lindo, maravilhoso, uma sacola, uma mala para viagem. Tudo Casas Vidal tem para você. Vamos primeiro aí, Marquinhos. Joga aí, vamos lá. Natal de ofertas, Casas Vidal. Toda loja com preços incríveis. Perfume Filho, um cassino Royal, 100ml, apenas 68. Perfume Gabriela Sabatini, 60ml, apenas 179. Perfume Ferrari Black, 125ml, apenas 239. Perfume Amor Taujurs, 100ml, apenas 68. Parcelamos em todos os cartões. O presente de Natal está nas Casas Vidal. Vamos ver o segundo VT. Olha o recado do Edilson Vidal, vamos lá. Natal de ofertas, Casas Vidal. Toda loja com preços incríveis. Copo térmico Coleman, 600ml, apenas 199. Copo térmico Contigo, 591ml, apenas 196. Copo térmico Contigo, 473ml, apenas 199. Pote térmico Contigo, 15, 295ml, apenas 139. Parcelamos em todos os cartões. O presente de Natal está nas Casas Vidal. Olha, você sabia que a Justiça do Maranhão liberou 982 apenados no regime centro e aberto para a saída de Natal? Sabe o que aconteceu? Na hora que liberou, um deles fez logo um delito e voltou para lá. Foi isso aí, já praticou. Meu amigo, é complicado essa lei penal aí, viu? Tem que ter uma reforma rápida nisso daí, tá bom? Vamos mostrar aqui a história do nosso CEAP. Tem a marca do CEAP aí, só a marca do CEAP, dá para mostrar aí o slogan do CEAP? Que o Natal, nós já desejamos um Feliz Natal para todos que estão nesse microcrédito há mais de 31 anos, comandado pela doutora Cláudia Cisneres em São Paulo, com a família, né? Esses funcionários, servidores, que o Black Friday foi o maior sucesso, o Black Friday, né? Do CEAP. Feliz Natal, que vem coisa boa para 2022 aí do CEAP, viu? Do microcrédito. Aguarde aí, vai ter conhecimento aqui. Olha aqui, ó. Infraera é autuada por problema nas instalações do aeroporto de São Luís do Maranhão. O que que foi? Deixa eu ver o que foi isso aqui. Autuação vem em decorrência do mal funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado. Vê isso, Marinho. Rapaz, o aeroporto se é ar-condicionado, o cara chega lá. Já teve um voo da Gol ontem, 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 parece que foi ontem. Foi cancelado. À noite, todo mundo ficou maluco. Mas foi cancelado porque, contra motivos técnicos, aconteceram, né? Pode acontecer. Mas ninguém aceita. E não teve o voo de substituto, não teve. E aparece para vir a do ar-condicionado, tem que administrar isso aí, cara. Vamos lá. O Brasil gera 324 mil empregos formais de novembro. Informa o governo. O governo gerou, o Brasil, ó. 324.112 empregos com carteira assinada em novembro deste ano. Segundo o Ministério do Trabalho e da Previdência. Coisa bacana, né? É melhorando. É muita gente, né? Vamos lá. Olha, eu tenho aqui, eu quero que o câmera me ajude. Viu, câmera? Me ajuda aqui. Porque eu recebi, viu, meu amigo Marquinho? É hidáutica de Nix? O VT chama-se VT em cima da hora. De Natal. Vamos ver se dá para... Vamos ver, deixa eu ver aqui. Vamos ver se dá para a gente mostrar aqui, porque não deu para subir. Vamos ver se dá para mostrar aqui, ó. Vamos ver se dá para... Close aqui com a perna aqui. Vamos ver se dá para... Olha, olha a mensagem de Natal do Dóxica de Nix. Joga bem aqui que eu vou mostrar aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, vai lá. Aí, vamos lá, deixa eu ver. Vai. Vai. Olha aí. Beleza, né? Tem uma outra. Tem uma outra aqui. Vamos para a segunda aqui. Vamos para a segunda. Vamos para a segunda aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui para a segunda. São duas mensagens, né, Marquinho? Deixa eu ver, Marquinho. Vamos ver aqui. Vamos ver essa outra aqui. Close. Rapaz, daqui a gente faz de tudo. Ao vivo, não é não? Olha aí, ó. Está ouvindo? Ó. Legal, né? Para ver o Natal sempre como você gosta. Ótica de Nix. Legal. Pronto, foi dado o recado. Não tem como. O recado foi dado em cima da hora chegando, mas a gente mostra. Dá um jeitinho, né? Olha, vontade e determinação. Boa vontade leva tudo. Não tem como, né? Eu quero mandar, desculpe, um abraço aí para minha amiga dona e meu amigo Jânio. Feliz Natal para vocês, todo restaurante da dona. Aí neste paraíso fantástico de Paris Coatira, né? Feliz Natal dona, meia-noite linda com aquela galinha caipira, aquele peixe ao molho pardo, né? Tudo legal. Por falar em Paris Coatira, eu quero mandar um abraço também para todos vocês que fazem aí o Eco Parque Fantasy. Comandado pelo empresário Carlos Magno, não é não? Nós estamos já divulgando já há algum tempo. Mostra aí, mostra aí, mostra aí esse parque aquático, ó. Aproveite esse feriadão aí, que é um recesso, Natal, Ano Novo. Leve sua família lá. Você pode adquirir um título lá. Faz cinco pessoas por trezentos e poucos reais. Ainda tem direito a uma galinha caipira, uma picanha peixada. Olha aí, ó. Ó, ó, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha os lagos aí, os açudes aí, digamos, os laguinhos, ó. Para você pegar aquele... Rapaz, olha aí. Eu peço que pague, mano. Eu peço que pague fantástico. Olha aí, ó. Você pega lá, leva para a grelha, assa na mesma hora. Só lá no nosso Eco Parque Fantasy tem isso daí. Você vai saber detalhes lá, como você se associar, como você tem direito à sua hospedagem. É um espetáculo. Fica um quilômetro e meio do belo mar de Panaquatira. Do belo mar, né, Magno? Lindo demais. Lindo, 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 lindo. É um espetáculo à parte. Bom Natal para todos vocês aí, tá? Olha, o governo divulga o calendário de pagamento do IPVA de 2022. Já estão divulgando o pagamento do IPVA de 2022. É isso daí, meu amigo. É isso daí. É trabalhar e pagar sempre. Cadê a nossa Fribal? Vamos ao testemunhal, porque a Fribal ainda está em tempo de você dar o presente Fribal. Mostra logo da Fribal aí. Eu vou chegar bem pertinho aqui, porque são várias lojas, tem sempre uma loja pertinho de você. Você sabe disso, né? E veja bem, Fribal especialista em carne há mais de 20 anos. A loja de carne Fribal em São Luís oferece um atendimento diferenciado, produtos de qualidade e sempre com os melhores procedimentos para garantir segurança alimentar de seus consumidores. Hoje já são mais de 50 lojas na cidade, crescendo continuamente. Você sabe por que a Fribal trata carinhosamente seus colaboradores como especialista em carne? Porque a Fribal tem profissionais trabalhando a carne do pasto ao prato, isso mesmo, desde os bezerros nos pastos das fazendas próprias até a venda da carne em suas lojas. Na pecuária, manejo racional, uso das melhores técnicas de intrução e saúde animal, garante a qualidade do rebanho e uma posição de destaque na pecuária maranhense no cenário nacional. Dos dois frigoríficos do Maranhão, saem produtos cuidadosamente processados, com destino nas lojas de carne da Fribal e para seus parceiros em todo o Brasil e no exterior. Sim, isso mesmo, no exterior. A Fribal é a maior exportadora de carne da região nordeste, apatrando exigentes mercados ao redor do mundo, com a certificação do sistema de inspeção federal. Fribal, do Maranhão para o mundo. Na loja da Fribal, se cuidado com a qualidade do produto, a manipulação diferenciada da carne, o atendimento, personalidade, fecha o ciclo do pasto ao prato. Fribal, qualidade todo dia para você, né? Vamos mostrar um VT aqui, ó. Nós vamos falar agora sobre o crescimento do Porto do Itaqui. Segundo dados apresentados pelo governo federal, nosso porto foi o que mais cresceu no país. O porto cresceu 27%, uma marca acima da média nacional. Que coisa boa, né, não, rapaz? Mariane Dias tem essa notícia legal para vocês. Olha lá, Mariane. Juntos, todos os portos brasileiros movimentaram mais de 1 bilhão de toneladas de cargas. Número que representa o crescimento de 5,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E nesse cenário, o porto público do Maranhão cresceu 27%, marca bem acima da média nacional. Desde 2015, início da nossa gestão e da início da gestão do governo Flávio Dino, o porto Itaqui tem recebido inúmeros investimentos, né, tanto com recursos privados como recursos públicos, né, recursos da IMAP, recursos próprios, né, e também de investidores em terminais, né, em área de arrendamento. Então, esses investimentos deram ao porto mais capacidade de movimentação de carga. Nós tivemos uma resposta também das cadeias produtivas, né, tanto do estado como toda a região. Hoje são mais de 7 estados brasileiros que movimentam carga do nosso porto, né. O porto do Itaqui, aqui no Maranhão, segundo dados do governo federal, foi o que mais cresceu no período de janeiro a outubro deste ano. Até 26 de outubro, o porto tinha movimentado 18,10 milhões de toneladas de cargas e em menos de dois meses os números tiveram aumento significativo. O patamar de 30 milhões, né, nos destaca aí como o quarto maior porto do Brasil, atrás de Santos, né, Rio de Janeiro e Paranaguá, que são os principais portos da América Latina também. Lembrando que ano passado nós tivemos uma pandemia e ainda estamos aqui com algum efeito da pandemia. O Maranhão trabalhou muito bem, né, então conseguimos manter o porto operando 24 horas, mesmo nos períodos mais difíceis da pandemia, com todos os protocolos de segurança. E eu acho que nós estamos colhendo o fruto exatamente desses últimos sete anos aí de ações e governança, investimentos, né. E isso é um ciclo positivo, é um ciclo virtuoso, né. Nós já temos aí a solicitação para um novo terminal de grãos, né, ampliação. Estamos recebendo agora, no começo do ano, um novo berço, o berço 99, uma capacidade de mais ou menos 5 milhões adicionais de cargas. E também a mecanização de outras atividades. Um outro resultado dos esforços e investimentos é o aumento direto e indireto no setor trabalhista. O aumento em vagas de emprego e lucro no setor comercial. São consequências, como eu falei, de investimentos públicos e privados, também de governança, de melhorias aqui na gestão, certificações como a 14 mil, a 27 mil e um. E também nós estamos preparando um grande pacote para ser anunciado aí na virada do ano, mais de 500 milhões de reais de novos investimentos também, aqui com recursos próprios, né. E isso vai gerar dois momentos, não só emprego das cadeias produtivas, né, que vão ser adicionadas, mas também durante as obras. Eu quero mandar um grande abraço à doutora Ana, é o doutor Mauro de Alencafecúrio, homem público de uma carreira realmente fantástica no Brasil, no Maranhão, educador, já acredito eu, com quase 100 mil cabeças pensantes aí pelo mundo afora, desse Unicema com mais de 30 anos de história. Bastou falar sobre a fé que é dos amigos do Selma que nós mostramos aqui, que foi um espetáculo. Ao Fábio, ao Léo, ao Marcos, ao Clóvis, a Beth, a Luciana, ao Serginho, toda essa família linda e as pessoas que formem essa clã maravilhosa que sempre esteve presente na vida social e econômica do estado do Maranhão. Feliz Natal a todos vocês que fazem parte dessa família linda, do doutor Mauro de Alencafecúrio e da doutora Ana. Que Deus proteja vocês e que Deus derrame em sua família, na família de vocês, muita saúde, muita energia e muita força. Por isso que eu gosto de mostrar que o Unicema continua cada vez mais vivo, né? Cada vez mais vivo que vem e mostra aí na vacinação contra a Covid. Vai lá. Nossa palavra de ordem é vencer a Covid. Por isso, seguimos avançando e agora dando mais apoio à vacinação na grande maioria dos poços de São Luís. Com muita alegria e esperança, inauguramos um mais novo e moderno drive-thru de vacinação no estacionamento do Campus Renascença da Universidade Selma. Idealizado em uma área de aproximadamente 4 mil metros quadrados, localizado em uma região totalmente estratégica e surgindo como mais um novo ponto de vacinação bem estruturado. Pronto para servir na proteção dos ludomicenses. O Drive-thru Universidade Selma está pronto para vacinar a nossa população. Um outro Natal muito cheio de glória ao meu querido e amado amigo doutor Ayrton Batista Lopes, diretor regional do Senac, a toda a equipe do doutor Ayrton Batista, ao nosso querido Max Medeiros, superintendente da Fé Comércio, doutor Zé Arteiro, o homem que levou avante a construção desse prédio lindo aí na Avenida dos Holandeses e o outro prédio da Fé Comércio, sensacional, deu muita saúde a vocês, a rotinê, a diretora regional do Sesc, não é não? Ao meu amigo Maurício Feijó, que é o primeiro vice-presidente da Fé Comércio e que me parece que em abril assumirá definitivamente a Fé Comércio. Eu acho que é as mudanças que vão fazer com que o trabalho do doutor Zé Arteiro fique para a história eternamente, doutor Ayrton, tá? Vamos mostrar um pouquinho aí do nosso conhecimento do doutor Ayrton Batista. Mostra aí, vai lá. Sabemos que o mundo mudou, as relações mudaram, a educação mudou. Tivemos que dar um passo atrás para dar muitos adiante. Mas o nosso entendimento sobre qualificar pessoas para o mundo do trabalho continua o mesmo. Pois entendemos que somente por meio da educação, as portas de um futuro de esperança estarão abertas. Por trás de tudo o que passamos, existe o sentimento de ir em frente. Não medindo esforços para ajudar homens e mulheres que buscam novos horizontes. Cada um com o seu mundo, com a sua realidade. Contudo, com um objetivo comum. Estudar, se qualificar, transformar a sua vida. Nós sempre estaremos aqui para vocês. As nossas equipes continuam dando o seu melhor para atender você e juntos ajudá-lo a construir os seus sonhos. Ontem e hoje e sempre, com respeito e compromisso, continuaremos a levar o que há de melhor. O conhecimento. SENAC. Educação que transforma. Tão de Natal, meu amigo empresário Paulo Coelho. Você construiu e implantou a suíte praia mais linda deste país. Mostra aí, ó. Coisa linda. Que projeto lindo do Motel Libarão, não é não? Paulinho, que Deus lhe proteja com sua família. Toda sua família. Filhos, netos, não é não? E que você seja essa pessoa do coração maravilhoso que você sempre foi. E esse Natal cheio de muita glória dentro do seu lindo coração, tá, Paulinho? Paulo Coelho, meu amigo das nossas eternas caminhadas, não é não? Grande, Paulo. Felicidade pra você, tá? O nosso querido Luiz Carlos Cantaniedi. A do Melina, da Internacional. O Grupo Atlântico. O Nilson Rodrigo, a Suzane, não é não? Todas essas pessoas que fazem o nosso Grupo Atlântico, né? Vai e vem levando pessoas por vários estados brasileiros. Vai no coração de você. Ao meu amigo Sandro, o nosso pastor Sandro aí na nossa querida praia de Panaquatilha, não é não? E ao Nilson com a NSNet, não é não? Feliz Natal, meu querido amigo pastor. Aí na bela cidade de São José do Ribamar, né? A nossa querida Diana da Maxi Joia. Ainda dá tempo de você comprar, né? A sua semijóia, não dá? Ora não, vai logo ali na Fé Comércio. No prédio da Fé Comércio. Numa das galerias ali da Holandesa e outra lá no Shopping Marajó. Não é não, Cecília? Cecília, paz no coração pra você, viu Cecília? Paz no coração sempre, tá? Paz no coração sempre, que é muito mais importante. Eu quero desejar a vocês um Feliz Natal. Semana que vem estaremos aqui de volta, se Deus quiser, em pé, nessa TV dos Pássaros Vermelhos, que tem projetos maravilhosos para 2022. Vai ainda ter a semana do Réveillon, né? Fica com a paz de Deus e o TikTok que todo mundo em 2021 bateu palma. Vamos ver quais são os de hoje? Toca na TV, que amanhã eu tô de volta pra você me ver uma vez mais. Tchau! Vida, coloca uma água pra mim, por favor. Menina debochada, pronta pro combate, menina debochada, pronta pro combate, seu cabelo não bate na borda. Minha mão bate, 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 minha mão... Amigos, conheçam minha irmã mais velha, um... E seis, se bem, meu... Ô, amiga, 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 eu acabei de ver teu namorado ficando com uma queinga. Aonde vai, irmão? Amiga ali, vai ver com teus próprios olhos, vai. Tu jogou oito anos para do nosso relacionamento, que diabo foi isso, hein? Meu Deus do céu, te dei tudo, tu põe tudo melhor. Casa e roupa lavada, tu faz isso comigo, não? Essa é pra você, novinha. Vida, 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 vida. Vida, 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 vida